Música Ministro do Interior, se ralo mudança, promoção de visa, bem-membro PNTL-Cira. Ministro do Interior, Francisco da Costa Guterres, atentem possibilidade de semana oi se ralo discussão e aconselho o Ministro quando está tutu fung PNTL-Cira hitam aprovação, maksai halou mudança, promoção de visa, bem-membro Polícia Sirenian. Estatutu Polícia ini, maka semana oi, espera kata, bele, tamo nea, diskusão de Konsulio Ministro, e nem atrasal problema polícia ini, polícia ini problema, oi hal temi, imbronahela, baludian, tamai 2 mil, torse, kolega comandante geral, mas agora nese saída, nesei, a gente hala, comandante geral, se fituntiana, , kich neus, tamarii tira-e 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 tira eles, tira-e 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 tira-e, coroange, per Ashirahu, trimestre 2000 e seisshipional, tira-e 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 tira-tira-e tira e tira, seasons vocês tira-e 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 tirao salário, tira-e tira-e então,�a rei tira-e tira a dia, tira-e trodura, E aí E aí A reunião do Conselho Ministro foi em setembro A reunião do Conselho Ministro foi em setembro